VENOM Que eu gostei bastante Do VENOM do Tony Cates Toda aquela ideia cósmica A destruição do universo O rei das trevas e tal No final O que resultou foi que Todos os simbiondos agora Foram dominados pelo Eddie Brock, que é o novo rei das trevas Ele é um rei das trevas bonzinho Só que tem que tomar conta do universo inteiro Enquanto isso, o filho dele Ele vai Ele começa a Ele fica meio tipo Acabou de descobrir que O Eddie Brock tem um filho E esse filho, que o pai sempre foi ausente Agora vai continuar a ser mais ausente Ainda porque ele tem novos Novos trabalhos fora do universo O que a gente vai pegar Nessa mensal É justamente esse momento Que o O filho do Eddie Brock O Dylan Ele tá Meio puto da vida, né? Tá triste com o pai por ter Se abandonado Entende que o trabalho do pai É super importante Mas ele tá triste com Com o pai que tá sempre No espaço E essas coisas E não tá Conectado diretamente Com o VENOM Nem com o Clintar Nem com o O outro O gato O simbionte gato Que é o Infiltrado Mas ele tem que tomar conta dos dois E aí nesse Nesse momento Que o VENOM Que o Eddie Brock Ele vai pro espaço E vai tentar salvar Uma nave espacial, né? Um desses trabalhos comuns Um dos simbiontes Que ele tava dominando Acaba perdendo o controle Matando um monte de gente E fazendo uma ameaça Pro Eddie Brock Falando que ele vai perder o trono Bem, esse é o plot Que a gente vai acompanhar Dessa fase do VENOM Que é justamente O Eddie Brock Descobrindo que tem alguém Querendo puxar o tapete dele Até ele aparece nessa Logo nas primeiras Na primeira edição Que é um Um cara Simbiontizado Um alienígena Simbiontizado Que também Consegue fazer Atravessar o tempo Ele Que tem poderes De movimentação No fluxo do tempo Então vai pro passado Vai pro presente Futuro E tá tentando Acabar Com o Eddie Brock O Dylan Por sua vez Ele tem que É... Tentar Se... Se proteger desse cara Que tá atrás Do Eddie Brock Que... O Eddie Brock Ele volta pra terra Tenta salvar o Dylan Só que ele explode Num hotelzinho De beira de estrada Então supostamente O Eddie Brock Tá morto mais uma vez O Dylan foge Tá mais uma vez Nas ruas Aí ele tem Que tomar conta Desses dois simbiontes E tem que pedir ajuda Pra alguém Porque ele não consegue Ele... Ele tanto tá sendo perseguido Por esse ser alienígena cósmico Como ele tá sendo perseguido Pela... Bem... Os políticos Eu tenho uma... Um senador Que criou uma lei Contra simbiontes Tem uma... A própria Roxxon Ela tá atrás Dos simbiontes Pra estudar E esgotar né Tirar... Tudo que pode deles Como a Roxxon acaba sempre fazendo Tem umas cenas bem legais O desenho do Brian Hitch A maior parte deles Mas a história em si Embora... Tá... São as primeiras cinco edições Que estão nessas duas... Nesses dois volumes nacionais Ela tá só começando Ela não me empolgou tanto É uma história cósmica e tal Mas... Acho que eu já cansei desse... 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 Desse cenário E aí eu falei Pô... Será que eu vou parar? Então... O que talvez Me faça continuar A ler Venom É o Carnificina Por mais que eu não goste do Carnificina O... O Venom então Ele vai dividir né O espaço Com os títulos do Carnificina Que vai... É... O Kletos Cassidy Ele foi destruído Mas ele meio que mesclou Com o próprio simbionte Do Carnificina Nesse códice E ele tá retornando De uma forma Nessa pegada de horror Que transformou o personagem Mais diretamente de horror Então nessa primeira edição A gente tem O Carnage Forever Com duas histórias Uma do Philip Kennedy Johnson E da outra do Han V A do Philip Kennedy É muito legal De uma garotinha Que mora na rua praticamente Porque os pais Maltratam ela Batem nela E ela Acaba fazendo amizade Com... O Carnificina De certa forma né Esse amigo imaginário Acaba sendo Um tanto quanto mais Sanginário E aí ela vira uma Uma psicopatinha Bem... Aterrorizante A segunda história É do Cletus Que é esse... Ou na verdade o Carnificina Indo pra uma prisão E fazendo... Tocando o terror Naquela prisão Principalmente por causa Do Homem Hídrico Que ele quer sugar Os poderes do Homem Hídrico Essa ideia Essa ideia De prender o Homem Hídrico A gente vai... É... Vai ser levado pra Primeira edição do Canificina Nessa... Lição de sanguiosos Não... A primeira edição do... Do Canificina Que aí... A história... Ela vai... Ela vai se... Se desenvolver Como uma investigação Que o detetive Jonathan Shade Tá atrás de um... Serial Killer E esse Serial Killer É essa... É um cara... Que ele... Já... Foi... É... Que vez ou outra reaparece É uma história mesmo de True Crime Né... Dessas clássicas Que a gente vê cada vez mais Só que o Canificina É... Esse assassino Serial Ele quer ser o novo simbionte Do Canificina Então ele faz as mortes Quase como um ritual Pra chamar a atenção Do simbionte E aí a gente tem O simbionte Olhando pra isso E essa é uma cena Com o Kletos Ou o Canificina É... Extraindo o Homem Hídrico É toda uma cena Bastante gore Bastante violenta A segunda história Que tem nesse mesmo... Nessa mesma história Nessa mesma revista É do David Michelin Com o Ron Lin nos desenhos Aí é um garotinho Que pede ajuda pro... Pro Cassidy ainda É no passado Pra... Matar as pessoas Do... Do abrigo que ele vive E aí... Bem... O Canificina Ele fala Eu não sou um assassino de... Né... Eu não sou um assassino contratado Um caçador de recompensa e tal Mas aí o garoto Não, mas isso não é o caos Então você vai fazer isso Porque... Imagina matar pessoas Que são más É... Vai ser bastante caótico Ele... Ok... É convencido Mas é uma historinha boba Outra historinha boba É essa Venom Protetor Letal Que é uma minissérie Do David Michelin com Ivan Fiorelli Que vai pro passado Vai mostrar o Venom Aquela época que o Ed Brock Tá junto com o Venom Ele quer ser um herói Mas também quer matar o Homem-Aranha Bem nos anos 90 E é... Várias referências aos anos 90 A parte mais legal É esse personagem Que é o Zumbido Que é um vilão De 15ª categoria Mas por causa do poder dele Acaba prejudicando bastante O Venom E é... Ok... Enfim... São essas duas A revista do Venom Ainda tem uma historinha bem pequena De quatro páginas Que é do Venomverse Mas... Aí... Não tem nem o que comentar sobre ela De uma manifestação Universitária E os... Contra a Sars E os... E os simbiondos Mas aí... Estão... Quatro páginas Não dá nem pra falar o que é Enfim... A revista do Venom Ela tá... Foi outubro, dezembro Agora em fevereiro de 2023 Tem o terceiro número E deve ser lançado assim A cada dois ou três meses E tem esses dois títulos principais O Qualificina E o Venom E essa Venom Protetor Letal E outras minisséries Que vão sendo lançadas Ao longo do... Ao longo dos... Das edições E... Não sei se vale a pena Assim... Eu gostei muito da fase do Donny Cates Acompanhei ela inteira E todo o crescer... O crescimento dela Todo esse... Aspecto de horror E depois... Mais pra ação do que pra horror Num... Proporções épicas Foi bem legal Agora Com o Ranvi Que... Poderia... Eu gosto do Ranvi Do roteiro dele Mas... Essa... Essa perspectiva Que ele tá... Que ele tá assumindo Pra esse novo... Nova fase do Venom Ela não me agradou tanto Assim... Achei ela mais... Água com açúcar Talvez a história do Canificina Com essa pegada mais de horror Até com serial killers e tal Ela... Mais até... A historinha da garotinha Que... Que... Que ficava na rua Do que a própria mensal Então... Não sei Ainda volto Mais pra frente Pra falar sobre o volume 3 Que eu já comprei Nessas pré-vendas Mas... Essa... Esse terceiro volume Que vai me fazer... Decidir... Continuar ou não continuar Mas quero saber de vocês Vocês vão continuar ou não vão? Vocês estão lendo o Venom? Estão gostando do personagem? Estão gostando do Canificina? O que vocês acham da comparação desse Com o do Dony Cates? A gente conversa os comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais ArrobaPressoGaudio no Instagram Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o podcast Que eu faço com o Rafael do Multiverso 38 Né? São... Conversas A gente chama a pessoa Vários convidados Tem muitas recomendações Estão episódios atemporais Procure Spotify Anchorage Ou qualquer outro agregador de áudio E tem na Amazon Qualquer link Comprando pelo link na Amazon Vocês ajudam bastante o canal Vêem Vocês encontram por lá E outras revistas da Panini E outras coisas também Qualquer compra ajuda Eu trazer sempre coisas novas É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Até mais E bons quadrinhos